Onde tivemos aqui a prisão do ex-ministro Milton da Educação. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, pelo amigo. Assim que eu boto por todos os meus ministros, porque o que eu conheço deles, né? A vivência, etc. Dificilmente alguém vai fazer, cometer um ato de corrupção. Bem, deixar bem claro uma coisa, né? O Milton é pastor e aquela história de dois pastores. O ano passado, o que o ministro Milton fez? Me procurou e falou, olha, fui na Controadoria Geral da União, falar com o ministro Wagner, para que fique de olho nesses dois aqui colegas que estão com uma atitude suspeita no Ministério. E a CGU começou a investigar o caso. A pedido do ministro Milton. A Polícia Federal pegou o relatório da Controadoria Geral da União e começou a investigar. E investigou. O assunto foi para um juiz de primeira instância lá em Brasília. Porque tão logo apareceu uma conversa que o Milton... conversa que ele falou publicamente, falou para várias pessoas. Olha, nós atendemos a todos os prefeitos, independente de partido, tá? Atendemos a todos. Agora, preferencialmente, os indicados pelo pastor tal. É para dar um moral para ele. Não era demais. Né? Bem, em função desse vídeo, foi para a imprensa, etc. E o Milton pediu afastamento. O Milton pediu afastamento. Olha, investigue aí melhor o que está acontecendo. Bem, no final da investigação da Polícia Federal. Que foi que levou em conta o trabalho da CGU pedido pelo Milton. E daí o juiz decretou a prisão. E o processo em segredo de justiça. Fiquei sabendo, né? É pela manhã. APF lá na casa do Milton, tá certo? É constrangedor, não há dúvida. Ninguém quer a visita da Polícia Federal em casa, tá? Eu fiquei chateado. Logo, a imprensa conseguiu colar em mim a imagem de corrupto, não sei o quê, né? Bem, o que aconteceu? Foi impetrado um habeas corpus e foi levantado o sigilo do processo. Qual?